Essa pessoa maravilhosa que é o Filipe, que é um grande, que é o Filipe, que é uma pessoa especial, é amigo de todo mundo, uma pessoa que realmente está tendo o coração de todo mundo, de todos nós, que é o que está acompanhando. Ele está fazendo hoje 52 anos de vida, está novinho, olha, não tem uma pega aí, olha ele. Mas nós vamos cantar, parabéns pra ele, eu queria que todos vocês nos agitarem. E Jesus nos abençoa, parabéns pra ele, eu queria que todos vocês nos agitarem. Obrigado. Obrigado.